Fala galera do canal Paixão por Corrida! Você sofre de facite plantar, esporão de calcanho e dores nos pés? Depois da vinheta vou te mostrar essa palmilha ortopédica que vai te impressionar! Quer saber que palmilhas são essas? Solta a vinheta! Fala galera do canal Paixão por Corrida! Aqui é Val Santana, seu amigo de todos os dias. Vocês sabem que eu sofro de facite plantar e de esporão de calcanho e você sabe que eu também corro muito, sou fominha de corrida, sou apaixonado por essa corrida e a gente que tem esse amor por essa corrida sempre estamos tendo essas dozinhas insuportáveis e também muito incômodas. Mas depois que eu comecei a usar uma palmilha de 4D que mudou tudo! E agora meu amigo, eu estou trazendo uma palmilha fantástica, mas fantástica mesmo, que você pode usar tanto no seu sapato de trabalho, no seu tênis de corrida e no seu chinelo dentro de casa que vai te ajudar a diminuir essas dores em quase 90%. Eu te garanto! Mas antes de eu mostrar essa palmilha para você, eu gostaria de pedir para você que se inscreva no canal, aperta o sininho de notificações duas vezes, deixa o seu like ou deixa o seu dislike e o seu comentário no final desse vídeo. Também segue a gente nas redes sociais aqui no nosso Instagram, porque em 2024 teremos muito sorteio. Também segue a gente aqui no nosso Twitter, para a gente ficar informado do mundo e também das coisas que estão acontecendo no mundo da corrida. E no 2024, o nosso tão sonhado grupo Telegram, aquele grupo que a gente vai colocar aqui várias ofertas. E sem demora, eu vou te mostrar de pertinho essa palmilha que está revolucionando eu como pessoa mesmo. Está mudando a minha vida, tanto na corrida, no trabalho e também no meu dia a dia. Vou te mostrar de pertinho para você ver e depois eu volto aqui. Fala galera do canal Paixão por Corrida, aí que está a nossa palmilha na Foing. Esta palmilha maravilhosa. Você está vendo esses gominhos aí, parecendo arroz. Cara, isso massageia a pronta do pé, a sola do pé, aí onde é que fica aquele osso, a facite do pé inteira, a face do pé. E aí, onde está o calcanhão que tem aquele esporão, essas bolinhas dão uma sensação gostosa aí do lado. Cara, é maravilhosa aí, você coloca o seu pé aí. Quem tem a pesada pronada e supinada e afiadores na face do pé, aí você vai sentir massagear. Você vai sentir o seu pé todo confortável. Você vai sentir uma sensação incrível. E o mais interessante, meu amigo, essa palmilha é muito barata, mas muito barata mesmo. Uma coisa muito gostosa de se usar, mas o mais interessante é essa bolinha aí pláctica, essa bolha com essas bolinhas. Quando você pisa com o calcanho, ela te impulsiona e aquela dor que parece um prego, você não sente. Você pode usar ela tanto no seu sapato, você pode usar ela tanto no seu tênis e também no seu chinelo no dia a dia. Eu tenho meu chinelo, eu coloco ele no meu chinelo depois que eu trago ela na corrida e calço. Meu amigo, você não sabe a sensação que é ter esta palmilhinha de amuleto para mim, depois de correr 20, 15 ou até mesmo durante a semana trabalhando com ela. Meu amigo, você vai se surpreender. Vou deixar aqui o preço aqui embaixo e a descrição dela para você comprar e você adquirir essa palmilhinha para você. Então galera, você viu aí a palmilha na Foing. Essa palmilhinha que me custou menos de 30 reais. Você viu que essa partezinha aqui, que tem essas bolinhas, é onde fica o nosso esporão de calcanho. E essa parte aqui é onde fica a face do pé que massageia. Meu amigo, eu uso ela, você viu que eu coloquei, você viu eu colocando ela no meu. Esse chinelo aqui já é macio e quando eu coloco ela, você viu colocando já aí, cara, é maravilhoso. De manhã, geralmente quando o seu sangue está frio, que você coloca o seu pé no chão, é aquela dor insuportável. Vou dar uma dica para você. Antes de você levantar, estica o pé bem esticado, deixa uma toalha do lado, amarra o pé e puxa bem para trás. Segura, 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 para que quando você botar o seu pé no chão, você não sinta aquela pontada que está parecendo um prego entrando no seu pé. E com essa palmilhinha aqui, com esse chinelo, com essa palmilha, com essa partezinha aqui, com essa partezinha aqui atrás, meu amigo, sua dor vai sumir. Fala galera, dei uma pausinha aqui no vídeo para dizer para vocês, olha, eu não sou ortopedista, não sou médico nessa área, eu uso pela minha própria vontade. Mas se você tiver uma dor na face do pé ou esporão de calcanho, procure um especialista urgente para que ele possa te dar um diagnóstico certo para você fazer o tratamento para que essa dor desapareça. E agora vamos continuar com o vídeo. Porque você vai sair para treinar, vai chegar em casa cansado, já com aquelas dores, calçou, foi tomar banho, calça esse seu chinelo, qualquer outro chinelo, e coloque essa palmilhinha aqui dentro, porque ela é muito boa para quem tem a pisada pronada, supinada e também neutra. Porque o esporão de calcanho é terrível. Então, se você gostou agora, deixa seu like, deixa seu dislike e agora o seu comentário falando aqui. Vou deixar aqui embaixo na descrição tudinho sobre essa palmilha para você adquirir e você desaparecer com essas dores. Um abraço e até amanhã no nosso próximo vídeo.